Olá pessoal, tô aqui pra responder mais uma pergunta que tá chovendo de perguntas aí, que bom gente, obrigado tá? Se você ainda tiver dúvidas sobre essa playlist sobre o ácido retinóico, vitamina ou tretinoína, que são a mesma coisa Gente, não esqueça de deixar nos comentários aqui a pergunta que eu vou responder pra vocês com o maior prazer, com o maior carinho, tá gente? Porque eu tô aqui pra elucidar todas as suas dúvidas, tá gente? Com a minha experiência de 5 anos aí de uso, de uso contínuo do Vitanol A Pois bem, a pergunta de hoje foi a seguinte, eu posso fazer depilação enquanto estiver fazendo uso de ácido? Isso eu não tô me referindo só ao ácido retinóico, mas qualquer tipo de ácido Gente, por favor e por favor, não me façam isso, não façam depilação Principalmente a cera, a laser, enquanto estiver fazendo uso do ácido retinóico Gente, não me façam isso, por favor, tá gente? Nem o buço aqui, tá gente? Nem aonde vocês aplicar o ácido, muito cuidado Porque senão vai manchar a pele de vocês, tá? E muitas vezes vai ficar escuro e pra sair depois, gente De muitas vezes, é impossível que você consiga tirar essa mancha Ou você vai ficar com aquela manchinha ainda perceptível aí E você não vai querer isso, fazer uso do ácido e acabar por si com uma mancha pior do que você já tem Então, muito, muito cuidado, gente Por isso que é importante Tá fazendo uso do ácido, seja lá pra que profissional que você for Você deve avisar Até mesmo na cabeleireira Se você for numa cabeleireira, você deve avisar Tô fazendo uso do ácido Ah, cuidado, tô fazendo uso do ácido da minha pele Ela vai ter o maior cuidado pra que não... Ela vai ter o maior cuidado Pra não deixar nenhum tipo de componente Seja lá que ela vai usar, às vezes numa progressiva, alguma coisa assim Até mesmo com o ENE, gente, que eu faço uso do ENE, né? Eu não deixo o ENE chegar na minha pele Porque eu não sei qual vai ser a reação do pirogalol Com a reação com o ácido na minha pele E, como eu já falei pra vocês, o ácido Ele permanece por um bom tempo aí na pele Então, muito, 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 muito cuidado, tá ok, gente? Beijo pra vocês Não esqueça de se inscrever no canal De avaliar positivamente ou negativamente Mas avaliar Obrigada pra vocês Até o próximo vídeo